eu tô de volta queria mandar essa música do roberto carlos como vai você eu quero tentar eu não sei ela a letra dela toda mas eu queria falar pra vocês que essa música é desligada se vocês quiserem ela começa só maior você venha puxa a corda sol baixo oi só puxa aqui como vai você menor eu preciso saber da sua vida se menor é maior peça alguém pra me contar sobre o seu dia a noite eu preciso tanto saber como vai você só maior que já modificou a minha vida razão na minha paz já esquecida anoiteceu você vem que a sede de te amar me faz melhor eu quero amanhecer ao seu redor preciso tanto me fazer feliz vem que o tempo pode afastar nós dois não deixe tanta vida pra depois hoje eu só preciso eu só preciso saber como vai você como vai você aí vem que já modificou a minha vida razão razão da minha paz já esquecida da maior que a sede de te amar me faz melhor eu quero amanhecer ao seu redor preciso tanto me fazer feliz vem que o tempo pode afastar nós dois me menor não deixe nossas vidas pra depois do maior eu só preciso saber lá menor é maior como vai você então ela é facinha como vai você só maior eu preciso saber a sua vida se menor só pega uma festa é maior peça alguém pra mim pra mim contar sobre o seu dia peça alguém pra mim contar sobre o seu dia é dó maior dó anoiteceu como e eu preciso tanto sabe e eu preciso tanto sabe é maior como vai você ó sol fá que já modificou a minha vida é maior razão da paz razão da minha paz é maior é maior já esquecida dó maior dó estênis menor anoiteceu não sei se gosto de mim nem não sei se gosto mais de mim ou de você é isso eu erro aí a paz vem sol maior que a sede de te amar me faz melhor vem aqui vai pra mim menor melhor eu quero amanhecer ao seu redor preciso tanto me fazer feliz vem que o tempo pode afastar nós dois não deixe tantas vidas pra depois eu só preciso saber como vai você como vai você como vai você sol maior que já modificou a minha vida se menor é maior a paz razão da minha paz já esquecida dó maior dó estênis menor não sei se gosto mais de mim ou de você é maior vem que a sede de te amar é bem melhor eu quero amanhecer ao seu redor eu quero amanhecer ao seu redor preciso tanto me fazer feliz vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tantas vidas pra depois Eu só preciso saber como vai você Bem explicado aí galera, só puxar aqui Se não quiser delirar Entendeu galera? Bem explicado, obrigado Um forte abraço pra todos vocês, meus amigos Salve, salve pra os amigos aí Muito obrigado pelo like de todos Sempre continua reforçando aí o canal Vocês não irão se arrepender Estou sempre com vocês aqui gente Valeu, um forte abraço Valeu, um abraço pra todos